Oi, segundo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a importância de incluir as pessoas que estão do nosso lado naquilo que nós estamos fazendo. Então, para isso, eu vou pedir que vocês abram a apostila de vocês do Amigavelmente, lá na página 128 e 129. Nessas páginas tem um texto contando uma historinha de quando a loba estava brincando com alguns de seus irmãos e o seu amigo urso. Porém, eles não chamaram o seu outro irmãozinho lobo para brincar. Por que será que eles não chamaram o lobo? Bom, por conta disso, o lobo ficou muito chateado. Ele chorou e se sentiu esquecido. Você quer saber qual é o final dessa história? E por que o lobinho não foi chamado para brincadeira? Então, eu vou pedir que você leia essa história com a pessoa que está te ajudando a fazer a lição, tá bom? E por que a gente vai aprender, então, com a questão? A gente vai aprender como é importante incluir os nossos amigos ou as pessoas que estão junto com a gente naquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, nesse caso, uma brincadeira. Você alguma vez não foi chamado para participar de alguma brincadeira que os seus amigos estavam brincando? Como que você se sentiu? E você alguma vez já não chamou um amigo seu para brincar de alguma brincadeira? Como que você acha que você se sentiu? Quando nós não chamamos alguém para brincar daquilo que nós estamos brincando, deixando essa pessoa de lado, ela pode se sentir triste, rejeitado, bravo, magoado, decepcionado ou até mesmo com um sentimento de que ele foi esquecido ou de que ele não tem importância. Então, é muito importante que você convide todos os seus amiguinhos para brincar com você sem deixar ninguém de fora. Quando você faz isso, você mostra para outra pessoa que ela tem importância, deixando ela com um sentimento de alegria e de felicidade. Bom, então, agora nós vamos para os exercícios, tá? Lá na página 129 tem dois exercícios, o exercício 1 e o exercício 2. No exercício 1, você vai escrever por que o lobinho estava triste. Então, por quê? Porque nós já falamos que ele não foi chamado para brincadeira, né? E por que, então, que ele estava triste? Então, você vai ler o texto para descobrir um pouquinho mais dessa história. E lá no exercício 2, está perguntando o porquê que o lobo não foi chamado para brincadeira. E aí, você vai ter que ler o texto para descobrir por que não chamaram ele para brincar, tá bom? Lá na página 130 tem um quadrinho com várias palavras. E você vai ter que fazer um X em como você acha que o seu amigo se sente quando você não chama ele para brincadeira. Então, será que ele fica triste, rejeitado, bravo? Tudo isso são emoções que nós podemos sentir quando nós não chamamos, quando nós não somos chamados para uma brincadeira ou quando nós não chamamos o nosso amigo para brincadeira. Então, você vai assinar lá as palavras de como o seu amigo se sente, como você acha que o seu amigo se sente quando ele não é convidado para brincar, tá bom? E lá no exercício 4, agora você vai escrever como você se sente quando você não é chamado para brincar. E agora, como você se sente? Então, a gente já viu como o seu amigo pode se sentir. E agora, no exercício 4, você vai escrever como você se sente. Você fica feliz, alegre ou você também fica se sentindo rejeitado, triste, bravo ou decepcionado. Então, você vai escrever, tá bom? E lá na próxima página, na 131, você vai fazer um desenho de como você e o seu amigo se sentem quando vocês não são chamados para uma brincadeira. Então, pode fazer um desenho bem bonito, tá bom? E para finalizar, lá na página 133 e 134, é um exercício para você fazer junto com a sua família, junto com a pessoa que está aí com você. Então, juntos, vocês vão achar uma solução de como você pode participar das atividades de casa, como, por exemplo, arrumar a cama, fazer um bolo e até mesmo dobrar e guardar as roupas limpas. Então, juntos, vocês vão achar um meio de como você também pode participar dessas atividades. Essa é a aula de hoje e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.